Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, faltam poucos dias para o lançamento oficial de Death Stranding, o novo jogo da mente genial de Hideo Kojima, um dos nomes mais conhecidos e respeitados dos mundos games, por trazer a obra-prima que é Metal Gear, a franquia Metal Gear que revolucionou o stealth nos videogames para sempre. E cara, depois que a gente teve a notícia de que ele estava saindo da Konami, que agora ele abriu o próprio estúdio e que ele iria lançar o seu novo jogo, Death Stranding, que seria um jogo totalmente dele, da maneira que ele pensou, que ele criaria um novo gênero, que ele iria trazer grandes novidades, todo mundo ficou naquela raiva, todo mundo ficou naquela expectativa, o que será que ele vai trazer? E cara, recentemente começaram a sair todas as análises de Death Stranding da galera que teve acesso antecipado ao jogo, a mídia que teve acesso antecipado ao jogo, aos influenciadores que tiveram acesso antecipado ao jogo. E cara, dá pra ver claramente que o jogo está completamente dividindo o mundo dos games. Alguns estão amando, outros estão odiando, e agora a gente vai dar a nossa opinião do que a gente consegue entender de Death Stranding e claro, da nossa perspectiva do que a gente acredita, como que é esse jogo. Então galera, quem fala com vocês é o Lenda Central e agora eu, Aitio, vamos debater com vocês sobre Death Stranding e o que ele pode oferecer ao mundo dos games, né cara? É cara, é um jogo aí que, de acordo com o Kojima, é uma forma que ele está trazendo de gameplay diferenciada, é um novo gênero, ele falou que é o gênero novo de conexão, ele nem sabe dar um nome direito. O nome seria Stranding, né? Sim, conexão. Ele falou que era Stranding, conexões. Isso. E como ele quer trazer um novo gênero, isso chama muita atenção, porque a gente está aí há muitos anos na indústria jogando as mesmas coisas. Ou é um jogo de mundo aberto, ou é um Battle Royale, e a gente não tem inovações, a gente não tem coisas diferentes. E quando um cara vem, ainda mais por cima, o Kojima, dizer que vai trazer um novo gênero, a gente, no mínimo, fica curioso. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma coisa nova, muita gente gosta e muita gente odeia. E é o que está acontecendo agora. Exato. Então a gente vai entender essas análises, a gente vai entender o que a galera está falando, e a gente vai debater sobre o que a gente consegue aprender com tudo isso. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde um dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho de notificações para não perder nada. Então, galera, fica o aviso, a gente ainda não jogou Death Stranding, a gente não tem ele em mãos, portanto a gente só vai debater sobre o que a galera, o que os gringos, o que a mídia, o que os influenciadores estão falando sobre o Death Stranding, e a gente vai dar a nossa opinião sobre o que a gente consegue ver, basar em todas essas opiniões que foram dadas para a gente aqui na internet, beleza? E galera, como vocês sabem, Death Stranding vai ser lançado no dia 8 de novembro, mas a galera da mídia, os jornalistas, os influenciadores já conseguiram receber o jogo antecipadamente, semanas antes, e tiveram tempo para poder lançar suas análises no dia 1º de novembro. E cara, desde o dia 1º de novembro está todo mundo debatendo sobre as análises, as notas, e cara, a gente já conseguiu inclusive falar com diversos influenciadores, diversos amigos nossos, que tiveram acesso antecipado ao Death Stranding, como o próprio Sidão do game, né? O nosso amigo Sidão já jogou bastante Death Stranding, inclusive ele lançou um vídeo recentemente falando que ele já tinha jogado Death Stranding, ele pôs dar uma checada lá no vídeo dele, e cara, vendo as análises, a gente pode ver que está bem disparado. Atualmente no Metacritic, o site que mostra as médias de críticas de produtos, Death Stranding está com uma média de 84 pontos por análises. E cara, a gente tem um total de 62 análises positivas, 11 mistas e uma negativa. E cara, é bizarro porque a gente vê aqui, as maiores análises são 100, 100, 95, 90, tipo notas altíssimas, né? E as mais baixas, a gente tem notas que vão desde 30 até 60, falando que o jogo é mediano. Então, está bem, bem disparado nessa questão, e eu acho que o grande motivo, galera, o grande motivo de diversos sites, diversos influenciadores estarem dando notas muito altas ou muito baixas, é claramente por causa da proposta. Acho que se a gente explicar um pouco do que a gente conseguiu entender, baseado nas análises, baseado no que está todo mundo dizendo, acho que vocês conseguem entender mais ou menos qual que é a proposta de Death Stranding. Porque, cara, é bizarro, mas como o Sidão falou, né? E como muitos analistas falaram, Death Stranding é um jogo de sedex, né? É um jogo do correio. É um jogo que, literalmente, a única coisa que você faz é andar do ponto A ao ponto B para entregar maletas. E é só isso, tá ligado? Esse é o grande problema de Death Stranding. É que a galera podia estar esperando muita coisa, a galera não sabia se era um jogo de terror, um jogo de entrega, um jogo de mundo aberto, um jogo de mundo fechado. Stealth. Os trailers eram misteriosos, né? Mas agora que a galera pegou o jogo, está todo mundo falando que o quê? É um jogo de correios, é um jogo que você vai do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, vai e volta e só isso, você fica entregando cargas. E, vamos falar a realidade, isso não é para todo mundo. Pelo contrário, isso vai ser um grande letdown para qualquer um que espera um jogo de ação ou um jogo de Stealth, assim como Metal Gear. Cara, quer me usar como exemplo? Acho que a melhor pessoa aqui para falar sobre jogo calmo, jogo lento, jogo, digamos, entre aspas, entediante, é eu. É você. Eu sou o cara, vida louca, velho. Eu estou jogando COD aqui, eu quero matar, eu quero sair na loucura, eu não quero ficar vendo uma cutscene de duas horas, tá ligado? Eu não consigo. Eu sou uma pessoa assim, o jogo para mim tem que ser mais rápido. Eu estava muito curioso para saber sobre Death Stranding. Eu queria saber, cara, o que o Kojima está fazendo? Que jogo é esse? Depois de ver as análises, Lion, depois de conversar com amigos que jogaram, sabe para quanto foi a minha expectativa para jogar Death Stranding? Quando? Zero. A minha vontade de jogar Death Stranding é zero. A minha vontade de comprar esse jogo é tipo assim, esperar uma promoção para jogar ou receber do Playstation para fazer uma análise, tá ligado? Porque eu não consigo me ver jogando esse jogo por 60 horas, porque olha só, o jogo é nesse modelo e dura mais ou menos de 40 a 60 horas. 40 se for na campanha ali rapidinho e 60 se você for mais complexionista, tá ligado? Querer fazer as sidequests e etc. E cara, eu vi relatos de análises falando que o primeiro combate do jogo é com 7, 8 horas de gameplay. Eles estão falando que para você pegar a primeira arma é 15, 20 horas para conseguir a primeira arma do jogo. Então me fala uma coisa, esse jogo é para mim, Lion? Não. Esse jogo não é para mim, velho. Não é, porque não dá, para você não. Exato, é o que você falou, White, você é um cara muito ação. Por exemplo, se eu tenho uma fase que eu tenho a opção de stealth ou metendo bala, eu sempre vou optar o stealth. Eu sou um cara que gosta de um aspecto mais lento, mais realista. Agora, você é aquela pessoa que quer porradaria, você quer mais ação, você quer uma coisa mais chamativa. Então, por exemplo, se você pega games mais lentos, mais história, você não aguenta, porque, por exemplo, você pula cutscenes, você é o tipo de cara que pula diálogos, muitas vezes. E, cara, cada um é cada um. Você consegue entender que algumas pessoas têm um estilo de jogo que gosta de aproveitar cada detalhe, cada aspecto, cada colecionável, e tem gente que só quer aproveitar a história e vazar, ou só quer aproveitar o tiro de ir embora. Então, a gente começa a ver essas diferenças aqui. Porque o que acontece, galera, pelo que a gente conseguiu, pelo menos pelo que eu consegui perceber de todas essas análises, é que assim, Death Stranding é um ótimo jogo no que ele se propõe a fazer. Tecnicamente, tecnicamente, digamos assim, o jogo feito é muito bem feito, tá ligado? Essa é a real. Sim. Em aspectos técnicos, a qualidade, os gráficos, a atuação, as físicas, as mecânicas, tudo o que ele tem ali é impecável, com uma qualidade surpreendente. Não é que a gente vê as gameplays, os gráficos estão absurdos, né? Sim. Realmente parece estar muito diferente você tocar e sentir a mecânica do jogo em si. A diferença é a gameplay, velho. A controvérsia é na gameplay, é na forma de que o jogo te passa isso. É a proposta. Exato. é ir do ponto A ao ponto B e no meio desse caminho você vai ter que gerenciar a sua maleta, você vai ter que distribuir o peso pelo seu corpo de uma forma que você não fique perdendo equilíbrio. O mapa é todo cagado, né? Tipo, com descidas, subidas, pedras e aí você tem que ir pelo caminho certo e aí no meio do caminho você vai encontrar os bichos lá sobrenatural e você tem que passar stealth. Então, a diferença tá aqui. É a pessoa que vai gostar disso por 60 horas, tá ligado? Fazer a mesma coisa por 60 horas. Isso que é foda. Eu vi muita gente falando que o jogo seria perfeito, seria tipo melhor se o Kojima tivesse encurtado o jogo. Que 60 horas é demais, podia ser tipo 20 horas. Que já passaria a proposta, tá ligado? O problema é que eu não sei se hoje em dia as produtoras, os produtores tem que fazer jogos maiores porque as pessoas não tem tanto dinheiro e tem que ficar muito tempo jogando um jogo ou se ele quis encher linguiça porque, cara, você viu a análise da IGN americana, eles deram 68 pro jogo e você viu aquela parte que, aliás, foi você que me mostrou essa parte, que ele tá fazendo uma missão e ele tem que fazer um fast travel e aí ele tem que andar até o lugar do fast travel e no vídeo ainda ele bota o vídeo acelerado e olha que demorou. Quando ele chega no fast travel tem uma cutscene dele entrando no lugar aí tem uma cutscene dele deitando pra dormir tem uma cutscene dele acordando e aí quando ele dá o fast travel ainda tem uma cutscene da mulherzinha chegando pra dar o fast travel mano, tá vendo? É um jogo lento é um jogo muito lento é muito lento se você acha Red Dead Redemption 2 lento você não viu Death Stranding é isso e é essa a questão entendeu? porque o que acontece a real é que Death Stranding é um jogo do carteiro em que a mecânica principal é você andar do ponto A ao ponto B o mapa é cagado e você tem que trazer as suas cargas tem que trazer as suas maletas do ponto A ao ponto B como não tem combate o combate é tardio o combate é secundário ele espera que você fique entretido apenas com essa mecânica de você estar sobrevivendo nesse mundo e que é difícil de você se movimentar vem criando formas de passar por esse local é interessante a gente citar aquela mecânica do social que está todo mundo falando que é o que? você joga online entre aspas você não tem pessoas no seu mundo mas o jogo é online porque as pessoas se ajudam então por exemplo tem um rio muito longo e você quer atravessar esse rio você e outros jogadores da comunidade podem criar uma ponte e resolver o problema do rio e fica disponível para todo mundo isso é uma coisa legal é uma inovação foda isso na minha opinião é muito legal só que é aquela coisa é um aspecto social só que se você não está jogando online você já perdeu uma grande maneira de se socializar e o mais importante você cria uma situação em que você vai progredindo ao longo do tempo baseado no mundo ao seu redor então assim o que eu consigo entender é que o jogo traz uma grande qualidade ele é muito bom no que ele se propõe só que o grande problema é que o que ele propõe não é para todo mundo eu acho que o melhor exemplo que eu tenho para dar para falar que Death Stranding é parecido com eu diria que Death Stranding é parecido com é... Aerotruck Simulator simulador de caminhão tá ligado? Farm Simulator também simulador de fazenda farm simulador simulador de ônibus esses jogos de simulador eles podem ser bons? podem podem trazer mecânicas legais gráficos bonitos realismo? podem só que assim apesar dele ser o melhor jogo naquele gênero esse gênero é popular? não esse gênero vai vender? não eu posso criar o melhor jogo de simulador de sei lá de pipa eu criei o Pipa Simulator ele é incrível impecável vai vender bastante no mundo? não por que? o meu Pipa Simulator não é para todo mundo a galera não compra um Playstation para ficar jogando pipa para ficar brincando de pipa é a mesma coisa que o Death Stranding eu acho que Death Stranding deve ser um jogo com qualidade impecável incrível ele é maravilhoso no que eles propõem mas o que ele está propondo é o que? é um jogo do carteiro em que você vai andar por um terreno pesado você vai ter uma história bizarra e cara é para ser um jogo de sobrevivência lento em que você só está andando e tentando atravessar um terreno difícil isto não é para todo mundo e esse é o grande problema de Death Stranding ele não é um jogo para todo mundo só que ele foi marketado ele teve uma publicidade para fazer você pensar que qualquer um deveria jogar Death Stranding sendo que eu acredito que pelo que eu estou vendo aqui não é qualquer um que vai jogar Death Stranding que vai se divertir White por exemplo eu acho que se o White jogar Death Stranding ele vai querer desinstalar depois de meia hora por exemplo eu falei lá no meu canal até eu tenho um canal agora chamado White se alguém quiser lá se inscrever já fazendo jabá aqui mano eu falei para a galera vocês querem que eu faça a série do Death Stranding? eu faço mano só que isso eu falei antes de sair as análises saiu as análises agora mano eu não vou fazer mais não tem como eu não vou ficar 60 horas andando com o personagem eu duvido eu duvido ninguém vai ter saco de assistir isso no Youtube isso aqui esse tipo de jogo é aqueles jogos que os 5 primeiros episódios vai bombar e depois vai flopar as views de todo mundo que fizer série porque vai ficar lá 100, 200 episódios fazendo um jogo que ninguém vai ter saco de ficar vendo o cara ficar andando mano a história é interessante só que ninguém vai postar só a história nos vídeos por exemplo entendeu é um negócio bizarro esse jogo aqui é uma experiência para você que quer jogar em casa sozinho ficar jogando ali entregando as coisas vendo a história entendendo o mundo mas é só isso mano sabe eu não acho que o jogo é ruim pelo contrário eu acho que ele é muito bem feito por sinal tipo mas sei lá mano não é um jogo para mim eu não vou gastar meu dinheiro nesse jogo eu quero jogar em algum momento sim mas eu não sei nem se quando eu pegar o jogo numa promoção etc se eu vou conseguir zerar ele mano porque eu fico tediado muito fácil num game desse tipo é acho que é por isso que a gente tem notas tão altas um monte de galera dando 100 e outra galera dando 60 porque algumas pessoas compraram a proposta gostaram e se sentiram totalmente imersivas e amaram a qualidade e tudo mais enquanto outros deram notas baixas porque acharam que era uma porcaria chato ruim blasé sendo que eu acho que a questão é a proposta galera acho que não dá para negar que a qualidade aqui está muito boa só que não é para todo mundo entendeu é tipo você tentar atacar um sei lá mano um fortnite para um cara que gosta de um simulador de guerra um arma tá ligado resumindo é um jogo é um jogo militar realista pesado e o outro é um jogo colorido de tiro piu piu gracinha tá ligado para criança então assim eu acho que são mercados totalmente diferentes e o mercado de Death Stranding é extremamente nichado eu não acredito que é um novo gênero como estão chamando claro eu não joguei então eu não posso dizer com total certeza mas pelo que a gente vê eu não acho que é um novo gênero eu acho que é apenas um mundo aberto em que você só anda às vezes você atira às vezes você tem um combate leve e é um jogo de sobrevivência em um mundo aberto em que o grande inimigo é o terreno e você mesmo tá ligado é a sua paciência para poder atravessar todo ele né claro a gente só vai confirmar quando jogar mas até lá pelo menos é o que a gente consegue entender né do que a galera está falando de Death Stranding e do porquê que ele está dividindo todo mundo dos games não é mesmo? sim até a gente aqui na central ficou meio dividida porque por exemplo eu não concordo muitas vezes com o Lion também e nessa parte de Death Stranding a gente até discorda de algumas coisas por exemplo você jogaria facilmente facilmente eu não jogaria nem a pau exato eu tô cansado de tudo ser a mesma coisa no mundo dos games então eu quero realmente ter essa experiência mas é o que você falou mas não é pra todo mundo né velho até tava falando no twitter com o Dark que é do laboratório de Zaun eu fiz uma respondi uma publicação dele falando que ele tava em dúvida se comprava Death Stranding ou não e eu comentei cara que tipo depois de ver as análises eu simplesmente desisti tá ligado do jogo então é basicamente isso cara eu acho que você tem que olhar o gameplay porque vamos falar real o jogo é diversão se você não se diverte com o jogo você não vai perder dinheiro pra aquele jogo eu não vou comprar Death Stranding pra ficar puto com o jogo tá ligado se você ver a gameplay e vai dizer assim cara isso aqui não vai me deixar feliz mano comprou outro jogo eu tô em dúvida tava em dúvida na verdade se eu pegava o Death Stranding hoje a minha dúvida é pego o Need for Speed ou o Death Stranding eu com certeza vou pro Need for Speed entendeu esse é o momento que eu tô agora eu quero jogar o game aliás Playstation Brasil se quiser enviar uma aqui pra gente a gente tá à disposição jogo com o maior prazer quero muito entender um pouco sobre o jogo jogando porque tipo vendo é uma coisa lendo assistindo alguém falar é uma coisa jogando aqui é outra eu posso jogar Death Stranding aqui e chegar amanhã e falar pra você assim galera eu tava errado Death Stranding me divertiu pra caramba eu estou agora indo numa empresa de Uber eu vou comprar um carro e vou começar a ser Uber porque agora eu quero ser entregador tá ligado é isso mano é isso essa é a minha opinião sobre Death Stranding no momento eu acho que você tem que analisar muito bem aí as gameplays e ver se é o seu estilo ou não é isso bem de qualquer maneira qual que é a sua opinião em relação a Death Stranding você já jogou você teve acesso antecipado o que você acredita que ele significa baseado nessas análises deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo jogo do Kojima beleza não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou que vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e até mais